O novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são prioridades. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda durante o encontro do BNDES, que discutiu o desenvolvimento sustentável no país. O ministro da Fazenda diz que o Brasil tem três desafios, o social, o ambiental e a sustentabilidade das contas públicas. Para ele, o equilíbrio do orçamento deve vir com as aprovações do novo arcabouço fiscal, que vai ser apresentado em abril, e da reforma tributária. A reforma tributária, junto com as novas regras fiscais que vão ser apresentadas por ocasião da remessa da lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional, vão dar um horizonte para o país, tanto de sustentabilidade fiscal quanto de sustentabilidade social. Durante o seminário, o ministro divulgou que proposta sobre parcerias público-privadas e, para destravar o crédito, devem ser enviadas ao Congresso no próximo mês. E diz que é preciso rever a taxa de juros do país. Montamos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada. O que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Fernando Haddad defendeu ainda que o desenvolvimento do Brasil deve ser feito de forma sustentável. Um país que tem 90% da sua matriz energética limpa tem todas as condições de, com um programa robusto de investimentos na transição ecológica, atrair empresas, atrair investimentos, fomentar o crescimento e desenvolvimento sustentável do Brasil.